A disputa foi acirrada. Por 11 votos a favor e 10 contra, o colegiado decidiu enviar a proposta ao Congresso. Jogador de futebol afastado do trabalho por conta de lesão no joelho não consegue indenização por estabilidade acidentária. O Tribunal Superior do Trabalho negou o pedido, pois o zagueiro, em vez de voltar ao clube de origem depois de recuperado, assinou contrato com outro time. O joelho é uma das ferramentas mais exigidas dos jogadores de futebol. O médico explica que essa parte do corpo é uma das que tem maior chance de lesão. O joelho é uma das articulações mais vulneráveis no atleta. Por quê? O joelho, diferentemente do quadril e do tornozelo, ele não tem um encaixe ósseo. Ele é sustentado por ligamentos. Nós temos quatro ligamentos. Então, se nós retirarmos a patela para ver o joelho, ele é simplesmente sustentado por ligamentos e cápsula. Então, ele está sujeito a torções. Por isso que rompe o menisco, rompe o ligamento e uma coisa vai levando a outra. O doutor Paulo Lobo é especialista em ortopedia e futebol. Já trabalhou para clubes como Anápolis, Taguatinga e hoje é coordenador do Departamento Médico do Brasiliense. Ele diz que a medicina esportiva no Brasil avançou muito nos últimos 15 anos. Antes disso, um atleta com ligamento rompido levava mais de um ano para voltar aos campos. Hoje, o tratamento é bem mais rápido. Hoje, nós conseguimos recuperar os atletas de quatro a oito meses. Então, tem atletas voltando com quatro meses, tem atletas voltando com seis meses, oito meses. De uns anos para cá, a medicina evoluiu muito, a medicina esportiva. Hoje, nós temos as terapias genéticas, que é o uso de plasma rico em plaqueta. Nós temos as células-tronco chegando aí. O jogador de futebol que se machuca durante uma competição ou um treino, por exemplo, pode procurar a justiça alegando acidente de trabalho. Isso não é muito comum, mas um atleta que atuava no ABC de Natal, no Rio Grande do Norte, processou o clube pedindo pagamento de indenização por estabilidade acidentária. O zagueiro Ben Hur recebeu auxílio-doença por quatro meses, só que pediu a suspensão do benefício 20 dias antes dele ser prorrogado. E logo após, assinou o contrato com outro clube, o Craque de Catalão, de Goiás. Com o emprego novo, o zagueiro foi à justiça exigir que o ABC de Natal pagasse indenização por estabilidade acidentária. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator, ministro Maurício Godinho Delgado, argumentou que para ter esse direito, o jogador deveria ter voltado ao posto de trabalho e não assinado contrato com outro time. Assim, o pedido de indenização foi negado. A indenização prevista no artigo 118 da lei 8.213 é para aquelas pessoas que voltam ao emprego e de alguma maneira não conseguem se encaixar no local de trabalho, ou porque o empregador não quer mais o empregado lá, ou porque não há mais condições do trabalho. No caso em questão, partiu dele, jogador, a iniciativa de não mais voltar ao trabalho. Então, se foi ele que não quis mais voltar, não haveria por que o clube pagar uma indenização para ele. A produção de jornalismo do Tribunal Superior do Trabalho entrou em contato por telefone com o zagueiro Benhur, mas ele não quis se pronunciar, se vai recorrer da decisão. A gente faz agora um breve intervalo e daqui a pouco você...